Este grupo de estudantes do primeiro curso de licenciatura revelou-se extraordinário. Tenho acompanhado o grande êxito pessoal, académico e profissional de muitos de vós. Vocês constituem a certificação viva da qualidade e validade da ideia mater do nosso fundador, o seu doze professor Diogo Freitas do Amaral, de criar uma nova escola de direito para ensinar direito de uma forma diferente. Gratidão por termos partilhado cinco ou seis anos, o mesmo tempo, o mesmo espaço, as relações que se criaram, por aquilo que nos ensinaram, por aquilo que aprendemos, que provavelmente ainda carregamos connosco. Those Were the Days de Mary Hopkins. É muito pouco para dizer esta coisa estranha de nós acharmos que estamos iguais, só que não, estamos melhores. Estou feliz por vos ver tão felizes e deixar-vos este pedido. Apareçam sempre e, sobretudo, questionem, critiquem, perguntem, sugiram, porque nós estaremos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí